Vamos começar então, pessoal, nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, dando as boas-vindas a todos em atendimento ao requerimento do eminente deputado Bruno Souza, aprovado por unanimidade em nossa comissão para tratar o episódio do rompimento da estrutura da Casana Lagoa, que causou muitos problemas para os moradores, para o entorno. Agradecemos a presença de todos e honrando o nosso proponente, queremos passar a presidência dos trabalhos a ele, deputado Bruno Souza, muito bem-vindo, Deus abençoe, Vossa Excelência a todos que vão estar conosco. Muito obrigado, deputado, agradeço sempre pela sua presidência. Bom, a finalidade do evento, como todos já sabem, é buscar todos e quaisquer fatos novos, seja sobre motivos do rompimento, investigações em curso, plano de recuperação de área degradada, praide e ainda sobre a situação das indenizações em famílias afetadas. Exatamente hoje, o desastre completa nove meses, mas até o momento não sabemos se houve alguma responsabilização direta pelo ocorrido, por exemplo. Por isso, queremos oportunizar tais prestações de contas por respeito ao povo florentuolitano, que viu a Lagoa da Conceição ser gravemente impactada, além dos diversos atingidos que tiveram sua vida afetada. Esta será a segunda audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa sobre o tema. Apesar de ter sido debatido tal fato em maio, desde então se passaram cinco meses. E é legítimo que todas as partes envolvidas retornem a este Parlamento para atualizar a população sobre a evolução de todas as ações que decorram do desastre ambiental. De igual importância, se faz necessário ainda atualizar junto aos presentes, se restam encaminhamentos solicitados no primeiro encontro que não foram atendidos pela CASAM. Desejamos a todos, portanto, um excelente debate. Para otimizar o tempo da audiência, eu apresentaria aqui, por meio de alguns slides, questionamentos que foram levantados durante esses nove meses e que, na nossa opinião, precisam de respostas. Levantamos algumas dúvidas que nos foram trazidas, dúvidas que muitos têm e que nós precisamos, sim, de respostas. Por isso, trouxe aqui uma apresentação e alguns slides para facilitar a visualização e a memorização também acerca do tema e peço para que, em suas falas, cada um que for responder as questões, essas questões sejam abrangidas com as possíveis respostas. Eu farei uma apresentação de slides, mas, antes, quero agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer presencialmente o professor hoje que está conosco aqui, também o vereador Cris Lã, de São José, que aqui está presente. Nós temos também representante, eu vejo aqui, da Polícia Ambiental, se não me falha. É isso, não é? Está certo. Então, sejam muito bem-vindos à Casa, ao Parlamento Catarinense. Agradeço também imensamente a Beatriz Campos, superintendente da Florã, que está presente, o engenheiro Alexandre Bach e o engenheiro Felipe da Costa Leite, representando a Companhia Catarinense de Água e Saneamento. Eu só lamento, sinceramente, que a presidente da Casam não está aqui presente. Esse foi o maior desastre da história de Florianópolis e acredito que merecia a atenção da presidente da Casam. Eu vou fazer um pedido de informações através da Assembleia Legislativa, porque quero entender qual a agenda oficial que a impede de estar aqui hoje. Quero saber quais são os motivos que a presidente da Casam não está presente nessa audiência pública na Casa, no Parlamento de Santa Catarina. Ela procurou algumas vezes o debate comigo via redes sociais, mas, infelizmente, não está presente hoje, quando, sim, o debate deveria estar ocorrendo. Então, lamento profundamente, com todo respeito aos técnicos que estão aqui presentes, mas lamento profundamente a ausência da presidente da Casam. Lamento. Fico imaginando e quero saber, não vou apenas imaginar, eu vou questionar oficialmente qual o compromisso oficial que a tirou deste debate, qual o compromisso oficial que é mais importante do que este debate aqui. Agradeço a Luísa Borra, gerente de fiscalização e saneamento, ao Jorge Corto Ferreira, que é analista ambiental e chefe da divisão técnica ambiental substituto. Fábio Castanha da Silva, Glauco José Cortê, a Zena Beck, representante da Associação Floripa Amanhã, coordenadora do Movimento Floripa Sustentável, duas associações que estão sempre presentes nas questões de Florianópolis. Eu agradeço demais pela responsabilidade que vocês têm com a nossa cidade por sempre participarem e agregarem tanto ao nosso debate. Muito obrigado pela presença aqui presencialmente hoje. Doutora Rode Anela Martins, Roberto Catumi Oda, a vereadora Manu Vieira também, que está online, a Andréia Vieira Zanela, Comissão de Atingidos por Barragem, o senhor Bruno Negri, que foi um grande incentivador deste debate e que, infelizmente, hoje foi acometido e está enfermo, mas torcemos para sua pronta recuperação. E estou certo também que, se possível, ele vai tentar também conectar, apesar de estar, se não me engano, hospitalizado. Então, mesmo assim, tentará participar e vale aqui uma saudação também, uma menção a ele, porque foi um dos grandes incentivadores deste debate, desde a primeira hora, debatendo sobre esse desastre. Foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do desastre, então é alguém que merece todo o respeito e lembrança numa ocasião como essa. A senhora Nélida Noêmia, a senhora Silvana Pérez, representante da Associação de Moradores do Canto da Lagoa, a Stephanie Santos, representante da Ampola, o professor Paulo Horta, que aqui está presente, representante do projeto Ecoando Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, o doutor Rodrigo Tim, coordenador do Movimentos Atingidos por Barragem, e o senhor Luiz Rames, que é assessor legislativo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Santa Catarina. Bom, todos depois terão, cada qual que quiser usar a palavra, cinco minutos para o uso desta, e agora eu vou fazer brevemente alguns questionamentos que sintetizam os questionamentos que nós recebemos ao longo destes meses todos. Eu peço, se possível, para colocar também na transmissão, o rompimento da Lagoa Artificial a EIT da Lagoa da Conceição. O primeiro questionamento, o questionamento primeiro é, um, considerando que para a obtenção da licença ambiental de operação em 2016, foi assinado um termo administrativo de ajuste de procedimento, um TAP, no qual cobrava, abre aspas, proposta de alternativas para a disposição final do efluente tratado pela EIT da Lagoa da Conceição, considerando que a CASAM propôs um novo TAP com a seguinte redação, consulta de possibilidade de se utilizar nova área de unidade de conservação para infiltração dos efluentes tratados. Terceiro, considerando que a Florã negou o uso de uma nova área e ainda entendeu que em 180 dias, a partir daquela data, fosse apresentado pela CASAM uma proposta de adequação da Lagoa de Evapo-Infiltração, lei, que a partir desse momento nós vamos tratar apenas como lei atual e, considerando ainda que a CASAM designou em 2020 grupo de trabalho para estudar alternativas com o intuito de adequar a Lagoa de Evapo-Infiltração, dando prazo de 60 dias. Pergunto, a CASAM protocolou pedido de autorização à Florã para qualquer adequação da lei em funcionamento, conforme acordado com o órgão ambiental e designado pela sua própria portaria? Questionamento 2, considerando o relatório contratado pela CASAM em 2018, no qual já informava se não houver intervenção para melhoria das condições operacionais, o sistema estará plenamente comprometido em termos de função e eficiência em 2018. Considerando que o supracitado estudo ainda menciona que a Lagoa está com comprometimento acentuado de sua capacidade de infiltração, o que conduz à necessidade de remoção do lodo de fundo, e considerando ainda que a lei também perdeu volume de retenção, pois a altura do pacote Lamoso chegou a 65 centímetros em um ponto da análise, resultando em 5,6 mil metros cúbicos de lodo, ou seja, equivalente a três piscinas olímpicas, pergunto, quantos protocolos a CASAM deu entrada no órgão ambiental solicitando autorização para manutenção limpeza do pacote Lamoso, sendo esta medida extremamente urgente já lá em 2018? Considerando a já sabida ineficiência na capacidade de infiltração da lei e os outros registros históricos de chuvas na semana do desastre, o que demandaria atenção extrema e ações de medida preventiva, e considerando citações e relatório da Aresc, tais como falta de diligência e de cuidados da funcionária após recebimento da denúncia de estravasamento da lagoa por moradores dias antes do evento, bem como o parecer da Floran, que relata, todos os funcionários da CASAM que foram ao local foram ineficientes na identificação da situação emergencial que culminou no acidente, e, as evidências indicam uma inércia da autuada frente à situação de risco apresentada, não seguindo o seu próprio planejamento. Pergunto, quais medidas administrativas foram abertas para investigar e responsabilizar servidores por tais supostas condutas inadequadas e ou omissões? Quais os resultados? Eram esses os questionamentos, novamente, eu peço para que aqueles que têm alguma resposta a dar sobre esses questionamentos, que possam, por favor, abranger essas questões nas suas perguntas. Caso contrário, se esquecerem, nós também podemos lembrá-los novamente das questões. Portanto, eu convido todos os convidados que quiserem exercer o seu tempo de fala a iniciar agora. Eu vou fazer um convite, eu vou fazer uma inversão aqui de pauta, na verdade, porque me parece que fizeram por ordem de chegada, mas eu vou convidar agora a CASAM para fazer a sua manifestação em nome dos seus técnicos, que eu agradeço novamente a presença dos senhores aqui hoje. eu faço o convite ao uso da fala a nossa companhia CASAM, que estão participando remotamente. Perfeito? Vamos fazer a retomada aqui do... Deputado? Isso, eu falo com quem? Com o Alexandre ou com o Felipe? Alisson Mazarim, procurador-geral da CASAM. Perfeito, Alisson. Ok. Senhor deputado, senhor presidente da comissão, demais integrantes e eminentes deputados dessa casa parlamentar catarinense, uma boa tarde a todos. CASAM agradece a oportunidade de se fazer presente para apresentar todos os esclarecimentos necessários e que ainda, eventualmente, possam estar sem esclarecimento, mas é importante destacar que a companhia, ela tem, nos fóruns competentes, ela tem prestado todos os esclarecimentos, todos os... Tem respondido todas as questões que têm sido feitas por vários órgãos, tribunal de conta, ministério público. Essa casa legislativa também, todos os ofícios têm sido prontamente respondidos, né? A CASAM tem adotado um canal transparente de informação sobre todas as atividades, sobre todas as ocorrências na Lagoa. A CASAM tem adotado um canal transparente não só com os órgãos públicos, mas também com os moradores. A CASAM, então, tem tomado todas as medidas para que essa solução, ela seja o mais rápido possível, é resolvida. É importante a gente lembrar que alguns passos, eles se tornam um pouco mais lentos em razão de entraves de licenciamento ambiental ou de licenciamentos, de procedimentos licitatórios, mas a CASAM tem tomado todas as medidas necessárias para resolver essa situação. É muito importante destacar o comprometimento da diretora executiva e do conselho de administração dessa companhia na solução dessa situação. É importante destacar que a presidente pessoalmente esteve, esteve pessoalmente presente desde o dia do acontecido, em várias reuniões a presidente acompanhou, né? E há um comprometimento da diretoria dessa casa em resolver essa situação, emprestar os esclarecimentos necessários, né? Considerando aí a agenda da presidente, considerando o campo temático de atuação dessa comissão, a companhia, então, se faz representada nesse momento pelo seu corpo jurídico e pelos técnicos que podem esclarecer, principalmente, as questões colocadas agora pelo lado do deputado. Essa é a minha fala inicial. O engenheiro Alexandre e o engenheiro Felipe estarão de prontidão aqui para responder os questionamentos feitos pelo deputado. e esperamos também responder os demais questionamentos, esclarecer os demais pontos a serem levantados no debate ocorrido nessa audiência pública. Agradeço. Uma boa tarde. Se os técnicos da Casam, então, quiserem iniciar as respostas, estão convidados a fazerem. Quiserem também prestar mais esclarecimentos, além daqueles questionamentos que foram trazidos, também, por favor, fiquem à vontade. Acredito que todos estamos ansiosos por ouvi-los. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde a alguns colegas aí que a gente tem encontrado ao longo desse tempo nas tratativas desse problema, a Beatriz da Florã, os colegas do IMA, a Andréia e o Rodrigo, que são representantes aí da comunidade, lá da Lagoa, pessoas que a gente tem, o Rodrigo, principalmente aí, o advogado aí de grande parte das pessoas e um ativista que tem tratado essa questão com a gente com bastante, bastante seriedade, bastante profissionalismo, né, buscando aí a melhoria de toda, toda condição que realmente foi indesejada, indesejada por todos, né. Doutor, eu vou tentar responder rapidamente as perguntas do senhor, só me perdoa eu não ter, por exemplo, os levantamentos que foram solicitados um número de vezes, todas essas questões, mas eu acredito que agora com essas questões organizadas a gente pode fazer todo um dossiê desses históricos, né, encaminhar para o senhor. Bom, com relação à necessidade, né, de adequação da Lagoa de Evapia e Filtração, né. Bom, toda essa problemática, né, ela começa, né, já no ciclo ali em torno do licenciamento ambiental da estação da Lagoa, onde se observa, né, que a condição de filtração na região, por mais que seja uma boa condição de filtração, ela não encontra soluções ideais por conta da restrição de área que se tem. Então, ao longo de todo o processo, o plano da companhia, né, e até isso mapeado nas primeiras versões do plano de saneamento do município de Florianópolis, é a disposição oceânica dos efluentes tratados, né. E por conta de que os rios, né, tipo, os corpos d'água interiores, eles são realmente mais frágeis, né, eles carecem, né, tipo, de maiores cuidados e na plenitude do desenvolvimento que se planeja para a cidade, e aí só restaurando uma questão, né, a Kazan que faz esse planejamento, né, do direcionamento do crescimento da cidade, né, a gente tenta buscar instrumentos de, de mitigação desse crescimento, né, principalmente a mitigação ambiental com os tratamentos de esgoto, já se identifica a tempo a questão da fragilidade desses corpos d'água interiores e da necessidade de extensas áreas para realizar essa infiltração. Bom, a Lagoa de Vácuo de Infiltração, então, ela ficou numa área confinada que, dentro, né, tipo, do seu processo de operação, inclusive junto com o processo de implantação do sistema da Lagoa da Conceição em 86, foi feito, foi criado o sistema, desenvolvido o sistema na época da gestão até do ex-deputado Edson Andrinda, esse sistema foi o primeiro sistema aqui da ilha desenvolvido e logo junto com o sistema de bota da Lagoa nasce o Parque das Dunas da Lagoa da Conceição. As mudanças na legislação, né, e até o afastamento histórico desse momento de criação dessa unidade de conservação junto com o sistema de esgoto acabaram criando um entrave ou levantando uma questão sobre a possibilidade ou não de uso daquela área, né. Tem, houveram ou há, existem ainda algumas solicitações do Ministério Público, né, para que seja retirada as estruturas de dentro do parque, mas ficou, né, ao longo do processo de licenciamento, mostrado que aquela estrutura é anterior até o nascimento do próprio parque. Bom, mas, tirando a questão histórica, existe, né, esse conflito de uso, vamos chamar dessa forma. E, hoje, a gente tem uma visão daquele lugar depois, né, do que o acidente aconteceu. Mas, se a gente retornar no tempo, né, há mais ou menos um ano atrás, onde a gente tinha aquela estrutura lá íntegra, a gente ia perceber um local inacessível, né, a máquinas e a equipamento, hoje, né, tipo, essa realidade já é diferente, não se tinha acesso, qualquer acesso que pudesse fazer ou qualquer ação que tivesse que fazer, mesmo nas ações investigatórias, né, que houveram em 2018, que foi citada num item, foi uma ação investigatória que teve que passar por um processo de autorização do órgão ambiental e qualquer ação que ali houvesse de obras, eles deveriam passar por um processo de supressão daquela vegetação, reconfiguração de parte do terreno do parque e esse embrólio, digamos assim, jurídico ambiental acabou por dificultar com que ações pudessem ser conduzidas. E, obviamente, não se tinha um mapeamento do risco do deslizamento, né, o nosso plano de ação em emergência, ele sempre apontava o risco de sobrelevação e essa sobrelevação poder gerar algum efeito de alagamento local, mas não o que houve, depois daquela chuva, do período chuvoso de dezembro e aquelas chuvas torrenciais ali de janeiro, lembrando que no mesmo dia do desabamento da Lagoa da Conceição morreu um cidadão em outro deslizamento no bairro do Monte Verde e João Paulo, então foram chuvas realmente intensas que causaram essas, né, tipo, causaram, né, tipo, ou criaram, né, tipo, o fato determinante para a condição para que aquele evento ocorresse naquele período. Então, desde 2006, a CASA vem trabalhando na alternativa do sistema de disposição aciana. Desde 2012, no primeiro termo de ajuste de procedimento, e depois, em 2018, já com os primeiros estudos, vem se realizando diversas tentativas, né, de saber como que a gente vai fazer para realizar as benfeitorias que ali precisam, certo, intervindo o menos possível no par e fazendo com que o sistema tenha uma condição de carga melhor. Na semana passada, nós apresentamos, acho que a Florã já, o nosso dimensionamento, né, o que seria o ideal se estivesse ali na Lagoa da Conceição, já reforçando que não existe uma situação ideal ali por conta de restrições topográficas e restrições legais. Esse plano, ele está em curso e já era uma das previsões ali do nosso plano de recuperação de áreas degradadas que já foi prontamente entregue à Florã. Então, infelizmente, a gente continua trabalhando na mitigação do problema, certo? Agora, junto com essas ações, também estão sendo desenvolvidas outras ações de melhoria das condições operacionais de todo o sistema, né? Cito duas, né? A primeira delas, o tráfico da Lagoa, que tem identificado, né, a necessidade de melhorias e de adequações, tanto na estrutura da rede, quanto na estrutura das ligações internas, na conexão entre os usuários e os moradores e a instalação do sistema de tratamento, né, ou a melhoria operacional que vai resultar num processo de tratamento terciário do efluente da Lagoa da Conceição. Então, deputado, eu entendo as perguntas, entendo também o sentimento das pessoas, mas se teve, né, alguém que se apresentou desde o começo, né, tipo, a tentar discutir e a tentar trazer uma certa racionalidade aí, né, para todos esses problemas, tentar encarar esses problemas da forma como eles devem, eu acho que foi a Casano. Desde o começo a gente tem alertado sobre essas questões, mas as dificuldades estão sendo, acabam sendo impostas, né? Não é do nosso feitio tentar responsabilizar nenhuma entidade, eu acho que estão todos aí cumprindo a sua função, mas eu acho que isso só faz com que a gente tenha uma visão de que o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de saneamento, eles precisam trabalhar e andar de forma mais conectada, né? Bom, deputado, eu vi que ainda tinha uma quarta pergunta lá no seu slide, que o senhor acabou não lendo, mas eu acabei anotando, que é sobre o, foi sobre a transposição emergencial que foi feita, né, se isso não poderia ter sido feito lá naquela época. A minha visão é não, não, não poderia, né, não teria condições de se fazer, não se tinha acesso, não se tinha as dimensões, né, tipo técnicas, de conhecimento técnico que foi desenvolvido no tratamento do problema, então o tratamento do problema, ele gerou uma série de levantamentos de dados que hoje existem na Lagoa da Conceição, tanto de levantamentos realizados pela CASAM quanto de outras entidades, né, e não existia essa condição técnica de se fazer o mesmo procedimento anteriormente, em especial nos dias de chuvas intensas, naquele momento, infelizmente. Me perdoe, mas eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, mas eu vou, eu vi que o senhor anotou as perguntas, mas isso me deixa ainda mais curioso, porque o senhor anotou as perguntas, mas não respondeu. Eu posso, se fosse possível, se o senhor pudesse nos trazer algumas respostas objetivas, as questões que foram feitas, porque o senhor falou bastante, fez uma recapitulação boa do histórico, mas quanto à resposta mesmo, o senhor não deu. Eu gostaria muito de, a gente pode repetir aqui uma por uma, seria interessante a CASAM responder, por exemplo, novamente, a CASAM apresentou o protocolo de pedido de autorização para qualquer atuação da lei em funcionamento, conforme acordo com o órgão ambiental e designado por sua própria portaria? A CASAM fez isso? Sim. Eu não tenho, é que nem eu falei para o senhor, eu não tenho os protocolos, os números dos protocolos, mas a gente vai fazer esse levantamento do senhor. Houveram visitas a campo em conjunto, houveram reuniões técnicas que se trataram do assunto, e houve uma solicitação de uma outra área para a gente ter o que a gente chama do ciclo completo do sistema, que seriam os períodos de aplicação e descanso. Não, me perdoa, me perdoa, mas está errado. Em 2020, em 2020, foi feito um acordo com a CASAM, a CASAM entendeu que, a CASAM, a Florã entendeu que vocês teriam 180 dias para uma proposta de adequação da lagoa de evapo e filtração. Os senhores fizeram isso? Nos moldes do que a Florã solicitou, não foi possível realizar por conta de algumas impossibilidades técnicas, mas esse ofício da Florã foi provocado após uma reunião nossa com a equipe. Então, toda a problemática e todo o conhecimento do problema já estava sendo dividido naquele momento. Certo. Então, em 2000, depois do novo TAP, com a seguinte redação, consulta de possibilidade de utilizar nova área, onde a Florã negou isso e deu 180 dias para os senhores fazerem uma adequação na lagoa de evapo e infiltração. Os senhores não fizeram isso? Não era possível, deputado, fazer essa adequação, porque essa adequação, uma adequação com ela encarga, sem a possibilidade de utilização de novas áreas, não adequa, é uma adequação que não adequa, então ela acaba não sendo possível. Mas não é exatamente isso que os senhores estão fazendo agora, retirar o lodo, inclusive, algo que já havia sido apontado como uma das possibilidades, lá atrás, num relatório de 2018? É uma das ações, mas não é essa ação que permite a condição operacional ideal ao sistema. Ela é uma das ações, apenas uma. Mas eu não refluto ela ainda como a mais importante. Sim, mas a dragagem do material no fundo e a desidratação do lodo havia sido uma das três possibilidades recomendadas por um relatório de 2018 da própria companhia, e é justamente o que os senhores estão fazendo hoje. Essa dragagem... Certo. Não é isso? Essa dragagem é uma das ações, deputado. Mas havia sido recomendada em 2018 para os senhores através de um relatório da própria companhia, não é isso? Nós recomendamos que se realizasse. O problema é a questão de como fazer essa dragagem garantindo a integridade das áreas de entorno que hoje pertencem ao... Não se tinha como entrar lá. Me perdoa, me perdoa, mas a Kazan é órgão ambiental ou é uma companhia de saneamento? Porque quem deveria dizer se é possível ou não é o órgão ambiental, não é isso? A Kazan é órgão ambiental ou a Kazan é uma companhia de saneamento? A Kazan é uma companhia de saneamento com viés ambiental bastante forte, deputado. A gente se preocupa bastante, tem uma participação bastante ativa em diversos fóruns, em diversos fóruns ambientais. O ônus da autorização, óbvio, é do órgão ambiental. Agora, não é do nosso feitio, é fazer uma solicitação que nós sabemos que é enviada. Bom, mas vocês sabendo... Apenas para tirar a responsabilidade das nossas costas, transferir a responsabilidade com o terceiro. Não era possível fazer a entrada do maquinário que hoje tem lá naquelas condições, sem ter a pista de acesso que hoje se tem por conta do ocorrido. É ruim que tenha sido feito assim, eu super concordo com o senhor. É muito ruim que tenha sido feito assim. Hoje a gente está trabalhando nessas mitigações da forma como o cenário se coloca hoje. Provavelmente, se a gente tivesse... Se a gente tivesse a condição ainda daquela duna lá restabelecida, essa mesma proposta que está sendo feita, provavelmente, possivelmente, ela teria grandes processos de restrição porque não se conseguiria chegar com o equipamento no local. Ou seja, a Kazan não fez, desde 2018, ela nunca deu entrada, então, solicitar a autorização para a manutenção desse pacote lamoso, então. É isso, desde 2018. Porque se iria impactar, a Floran responderia e negaria a autorização, ou traria as condicionantes para a execução da adequação, não é isso? A Kazan deveria, então, protocolar e mostrar a necessidade de jogar a responsabilidade, protocolar isso, e aí, sim, mostrar a responsabilidade do órgão ambiental. Mas, pelo que o senhor está me falando, o senhor já responde o questionamento 2, quantos protocolos a Kazan deu entrada no órgão ambiental solicitando a autorização para a manutenção do pacote lamoso? Nenhum, então. Deve ter caído o som lá na conexão, talvez. Partiu do som. Alô, alô? Isso. Então, respondendo ao questionamento 2, então, quantos protocolos a Kazan deu entrada no órgão ambiental solicitando a autorização pelo relato do senhor? O senhor, então, nenhum para a limpeza do pacote lamoso. A Kazan nunca deu entrada nesses pedidos, então. A Kazan apresentou a caracterização, certo? E apresentou, dentro do pacote de caracterização, algumas propostas conceituais. Essas propostas conceituais, deputado, elas careceriam de intervenções na unidade de conservação. Essas intervenções na unidade de conservação estavam sendo discutidas no ambiente técnico. Só que como levantar essas intervenções para que o protocolo correto pudesse ter sido realizado e não fazer da forma de apenas colocar o problema em ombro de terceiro. Não é, acho que, o objetivo de quem atua na área ambiental como nós transferir a responsabilidade, mas sim dar uma condição real de que aquela solução é viável, mesmo com todas as incertezas que o trabalho na área ambiental traz. Mas se os senhores... Foram feitos pedidos, sim, esses pedidos não foram aceitos de pronto e as questões técnicas que envolviam todas essas negociações estavam sendo conduzidas. E, repito, continuam sendo questões técnicas e questões ambientais legais difíceis de serem resolvidas por conta do conflito de uso e por conta dos diversos atores, sejam eles políticos, sejam eles jurídicos, que atuam no entorno do problema. Então, me respondam uma coisa, o senhor, que é técnico na área. O senhor está me dizendo que não fizeram um pacote para a remoção do pacote Lamoso, porque isso danificaria, causaria impacto na unidade de conservação, mas a Kazan pediu o uso de uma outra área na unidade de conservação para depositar os efluentes. Ou seja, não houve, então, essa preocupação com essa nova área? Então, o que vocês nos dizem aqui, estão falando para todos os presentes, é que os senhores não fizeram o pedido para a remoção de um pacote Lamoso, porque o acesso para a limpeza impactaria ambientalmente. Mas, ao mesmo tempo, a Kazan fez o pedido para usar uma nova área naquela unidade de conservação. Então, eu não estou entendendo. Por que pau que bate em Chico não bate em Francisco? Por que a preocupação com o acesso à lagoa já existente, que vocês hoje usam como argumento para não ter feito a medida que hoje fazem, para não ter feito lá atrás? Por que essa preocupação de impacto ambiental no acesso à lagoa não aconteceu ao pedir mais uma área daquela unidade de conservação para fazer o uso, para depositar efluentes lá? Justamente, deputado, porque as ações isoladas, elas acabam não tendo muito sentido, nem muita eficiência nesse caso. Só a nova área não resolve. Só a limpeza do pacote lama danoso não resolve. São questões que elas têm que andar de maneira conjugada. Durante o PRAD, a gente aponta isso. Nesse capítulo do PRAD, a gente aponta isso. Qual é o grande problema da lagoa? É a formação do pacote lama danoso? É um problema. Ele é o principal problema? Não, não é o principal problema. O principal problema é a falta de intermitência na área de aplicação. Por quê? Porque estudos já da década de 60, realizados pela Universidade da Califórnia, já apontam que fatores importantes para a melhoria da capacidade de infiltração. E toda vez que o senhor fala em eficiência do sistema, em ineficiência, em inércia, lembre que todos esses documentos que estão falando de eficiência, estão falando de uma eficiência relacionada à capacidade de infiltração. A eficiência da infiltração. Essa eficiência da infiltração só será amplamente recuperada, dando melhor condição técnica, melhor condição ambiental, e melhor condição de segurança se houver sazonalidade na aplicação dos efluentes. O problema que nós temos lá é que é uma área de contínua aplicação do efluente. E onde ela ganha capacidade de infiltração? Na subida de nível. Onde eu ganho novas áreas de infiltração nas laterais e essas áreas de infiltração vão permitindo a percolação desse efluente que vai ao solo e descarrega na Lagoa da Conceição, de forma indireta. Correto? As ações realizadas de forma isolada não geram um resultado prático maximizado sob uma ótica de melhoria daquela condição. São paliativos. Paliativos que não... Fazendo um exercício tentativo de cenário, não trariam uma melhora na condição do que aconteceu no dia 25, de 24, 25 de janeiro, porque a condição de aplicação constante naquela área de volumetiva continuaria, a capacidade de infiltração vai aumentar, mas ela não vai multiplicar por 10. Ela vai aumentar um pouco, mas não vai ser o suficiente para dar conta de toda aquele efluente ao longo prazo. Por isso que são necessárias novas áreas. E por que se tem que ter essa nova área? E assim aí, mais um conflito em relação ao conflito ambiental, o mesmo conflito da época lá de quando se discutia como se fazia esse acesso, como se fazia limpeza, como se fazia material retirado, aonde vai depositar o material retirado. Tudo isso, todo esse contexto, que é a utilização de áreas ambientais prestando serviços ambientais para a sociedade. Porque o resultado do tratamento de esgoto é a estação operada pela casa, mas o benefício da estação de tratamento de esgoto, ou as questões relacionadas aos bens sociais dessa ação de tratamento de esgoto só para a comunidade da Lagoa da Conceição, como um todo. Então, não adiantava essa questão. Então, quando o senhor pontua as perguntas, e eu acho ótimo tentar fazer isso de uma maneira didática, mas às vezes a gente perde também um pouco todo esse cenário que se deve considerar para uma boa solução ambiental, deputado. Então, me desculpa se eu não consigo dar uma resposta sim ou não para o senhor, é porque essa pergunta não tem uma resposta sim ou não. Ela tem uma resposta que depende de vários contextos. Sim, é necessário, na visão da Casano, a aplicação dos efluentes em mais áreas para garantir a melhoria da condição de filtração e é necessária a remoção do pacote lamarenoso. Nesse momento, aproveitando a condição, se hoje teve uma condição de acesso possível. Porque, com outras áreas, a ideia inicial era rebaixar o nível da lagoa, mas não de forma emergencial, como está sendo feito, rebaixar de forma consistente esse nível da lagoa e trabalhar com esse nível mais baixo, dando segurança no futuro. É isso. Perfeito. Eu tenho inscritos aqui já, temos a lista de inscritos. Se for possível só o jurídico da Casano responder só a terceira pergunta, quais medidas administrativas foram abertas para investigar e responsabilizar servidores por tais supostas condutas inadequadas e ou omissões e quais os resultados? Só para que a gente possa finalizar e passar para os próximos inscritos também. Deputado, apenas para reforçar a colocação do engenheiro Alexandre, o deputado falou algumas vezes que a gente não fez os pedidos. Como o engenheiro colocou, nós apresentaremos a essa comissão os devidos protocolos na sequência. Sobre a questão da investigação interna, a Casano, dia 11 de fevereiro de 2021, por determinação da diretoria executiva, instaurou, por meio da portaria 077, um processo de sindicância para apurar internamente os responsáveis e as situações que levaram o acontecido naquela data do dia 25. A comissão, então, está ainda em andamento, mas segundo as últimas informações aqui do presidente da comissão, a parte de coleta de documentos já foi finalizada, as oitivas dos envolvidos também já estão em fase de conclusão e a comissão caminha já para, possivelmente, para o encaminhamento de parecer e relatório final. Paralelo a isso, também encaminham nas esferas, tanto do Ministério Público Estadual, quanto do Ministério Público Federal, Polícia Federal, aos encaminhamentos também, onde a companhia tem emprestado todas as informações, que também são as investigações nas áreas, nas esferas pertinentes, quanto às eventuais apurações de responsabilidades. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, a senhora Beatriz Campo Kowalski. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o deputado Bruno Souza. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento os demais deputados, demais vereadores, todos os presentes, representantes da CASAM. Muito obrigada pela oportunidade e também pelo canal de diálogo aqui formado. Eu acho que é muito oportuno, meses depois do acidente de janeiro, a gente continuar realmente cobrando soluções e também mantendo a população informada sobre os desenvolvimentos do caso. Especificamente sobre o tema que já foi abordado, gostaria apenas de tecer algumas considerações, também esclarecimentos. Aqui na Florã, especificamente, o processo da CASAM contemplando ali a lagoa de evaposiltração, o sistema de esgotamento sanitário como um todo, ele passou para a nossa competência licenciatória em junho do ano passado. Mas também só queria deixar claro que anteriormente ao acidente, e até anteriormente a junho desse ano, inclusive, a Florã jamais fora comunicada ou informada sobre qualquer urgência. A gente estava basicamente ponderando dois elementos. Vamos deixar autorizar uma intervenção de uma magnitude severa, seria no caso a implantação de mais uma área de infiltração no meio de imunidade e conservação de proteção integral, dunas, tombadas, área de preservação permanente, sem qualquer urgência ou emergência comprovada. A urgência, o estado caótico que chegou à lagoa de evaposiltração, para além do próprio acidente, que deixou isso claro de uma forma nítida, realmente só nos foi trazido formalmente ao nosso conhecimento em junho desse ano. Em junho desse ano, quando nós tivemos de determinar o bombeamento emergencial, foi quando nós nos deparamos, nós surpreendemos com um relatório da Casam, no sentido de que realmente a lagoa de evaposiltração estava chegando no seu esgotamento, na sua capacidade máxima. E isso é algo que todos, inclusive os membros da Casam, e eu mesma pessoalmente, todos os técnicos aqui da Florã, jamais esqueceremos, porque entre os dias 14 e 15 de junho, e através de reuniões também, o videoconferência, nós fomos surpreendidos com essa informação, de que se não fossem tomadas providências naquele momento, e até realmente autorizadas intervenções na unidade de conservação, poderíamos chegarem a outro desastre. Mas antes disso, antes do acidente, ano passado, ou em 2018, 2019, nunca, em qualquer momento, quando a Casam solicitou, de forma até bem breve, a utilização de uma nova área ali na unidade de conservação, e a intervenção em áreas de preservação permanente, jamais foi informada ao órgão sobre qualquer urgência. E esse é um marco de um divisor de águas, realmente, para a gente. A Casam, ela não tinha motivos naquele momento, não nos informou qual seria realmente a urgência, a necessidade a embasar uma utilização daquela magnitude que apenas poderia se dar realmente com um risco envolvido, tanto para a comunidade, quanto para o meio ambiente. E nós aqui da Florã, os nossos técnicos, eu falo com o coração muito tranquilo, eu tenho toda a capacidade técnica, o zelo e o cuidado que são necessários para não permitir que a gente vá autorizar uma mácula num bem ambiental aqui do município de Florianópolis, e ele é notório por suas características, sem uma urgência. A gente sabe que em esgotamento sanitário, em saneamento como um todo, não há soluções fáceis, mas a gente precisa ponderar a urgência da situação, e aí sim justificar uma intervenção daquele porte. E foi justamente isso que a Florã, mesmo antes da minha entrada aqui, realmente a Florã justificou e disse, Kazan, então nos apresente em 180 dias o projeto, a justificativa, por que isso é necessário, e se não há outras formas da gente evitar uma intervenção ali de maior magnitude. Isso, na verdade, só nos veio agora. Semana passada foi apresentado um estudo pela Kazan acerca de uma nova área de disposição dos efluentes. Mas tudo isso após um acidente que marcou a todos nós aqui presentes e a cidade como em toda a Lagoa da Conceição. Realmente, a Florã não tem responsabilidade por uma situação da qual nunca lhe foi informada. Nós estamos sempre atentos com muita segurança, muito zelo, e vimos agora cobrando da Kazan, desde o protocolo do pedido de renovação da licença ambiental de operação, quanto também da ocorrência do acidente, todas as melhorias. E a limpeza do pacote lamoso do fundo da Lagoa de Evapia e Infiltração também se deu após muitos estudos e nós analisarmos todas as alternativas, prós e contras apresentadas pela Kazan. Agora, além da limpeza em voga, nós também estamos analisando o projeto de talude, de contenção, também com toda a seriedade e responsabilidade que são necessárias. E nós aqui, muito tranquilos, porque realmente sobre os nossos técnicos não há nada que se falar. Nós estamos muito seguros e nós sempre analisamos da forma mais técnica e necessária. Para onde fosse necessário intervir na unidade de conservação, assim fazê-lo, mas sempre com muita responsabilidade. E eu me coloco à disposição do deputado Bruno Souza, como de todos aqui presentes, para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, superintendente. Agradeço a sua participação. Vamos ouvir agora a Aresc, representada aqui pela doutora Luísa Borges, gerente de fiscalização e saneamento básico, recursos hídricos e recursos minerais da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui também, apresentando um pouquinho o nosso trabalho e todo o desenvolvimento que foi feito após essa questão do evento do Rompimento da Lagoa. Então, eu queria fazer também rapidamente só uma contextualização, da mesma forma que a Beatriz comentou, a nossa atuação ali em específico desde o dia 25 de janeiro. a gente teve diversas vistorias em loco lá na Lagoa desde o dia 25 até os dias atuais, a gente está sempre presente lá. A gente acabou verificando também a questão da qualidade com as análises laboratoriais de fluente. Então, após o evento, a gente coletou amostras tanto da própria estação para verificar a eficiência de tratamento, tanto da própria Lagoa de evapua e filtração para entender como estava a característica daquele fluente tratado disposto na Lagoa. Também coletamos amostras no lençol preático, na água subterrânea da Lagoa, visando identificar exatamente a qualidade do que foi extravasado. E aí, dentre todas essas fiscalizações que a gente acabou realizando lá no local, muito próximo ali, janeiro, fevereiro, a gente identificou vários descumprimentos, os quais aqui já foram elencados, acho que a gente não precisa repassar para todos eles, e isso acabou dando em sejo à aplicação de cinco penalidades. Então, a Aresc aplicou cinco multas à Casam por diversos descumprimentos, tanto na legislação vigente e o que a gente tem também de resoluções da Aresc. E aí, a gente tem todo o processo administrativo de defesa da concessionária, de recurso também, então a gente está nesse momento nessas fases processuais de todas essas penalidades. A gente também propôs, logo após o evento, em fevereiro e em março, a gente fez um programa de monitoramento da qualidade da água da lagoa. A gente coletou amostras, a gente ficou 60 dias na lagoa, coletamos amostras a cada 15 dias lá, tanto no interior da lagoa da Conceição em 5 pontos, quanto na sessão de tratamento e nos postos piezométricos e heredulência opriático, exatamente para a gente ter dados após o evento qual que era a dimensão desse impacto e também precisando subsidiar análises fidedignas aos órgãos envolvidos. A gente sabe também da importância de ter uma informação adequada acreditada pelo Inmetro, o nosso laboratório tem requisitos de qualidade e aí quando a gente finalizou esse estudo ele foi disponibilizado para todos os órgãos competentes. Além disso, a gente também realizou, estamos realizando agora ações de acompanhamento de todas essas obras que se deve atricipou também da parte de melhorias da estação de tratamento de esgoto, da parte de remoção do pacote lamoso e futuramente quando começar também a obra do mundo de contenção, a Casanos apresentou um cronograma com todas essas obras e a gente está mensalmente lá acompanhando, verificando se tudo está ocorrendo conforme o cronograma para realmente ter essa melhoria definitiva porque foi feito logo após o evento foi uma contenção barramento provisório e a nossa preocupação é exatamente que isso torne definitivo para que não seja mais um risco para todo mundo então assim resumidamente foram todas as relações que a gente acompanhou se o senhor até estive conversando bastante com o seu assessor se o senhor precisar de todas essas informações a gente tem bastante coisa disponível no nosso site que todo mundo pode acessar e tem alguns documentos também que se precisar ter acesso a gente fica à disposição Obrigada muito obrigado eu vou passar a palavra agora para o nosso Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina nas pessoas do Fábio da Silva diretor de engenharia e qualidade ambiental e a doutora Sheila Maria Orben então a palavra está com o Ima agora ok boa tarde deputado boa tarde aos demais presentes nessa audiência pública o Instituto do Meio Ambiente agradece a oportunidade que esclarecer as suas ações após esse evento de ter essa tragédia lembrar que o processo de licenciamento ambiental é um processo que foi vocês me escutam agora a conexão está muito ruim a sua conexão talvez se vocês ligarem o vídeo agora voltou um pouquinho mas tente novamente e se continuar travando eu vou pedir para você fazer sem o vídeo porque aí em em geral funciona melhor ok obrigado deputado vocês me ouvem bem agora peço licença então para apresentar aqui sem o vídeo então boa tarde a todos cumprimentar o deputado e os demais presentes aqui agradecer essa oportunidade que foi dada ao Ima para que esclarecesse então sua ação após o acidente como todos sabem o órgão ambiental estadual ele iniciou o procedimento de licenciamento dessa estação de tratamento de fluentes nós temos uma outra estação na localidade que é licenciada por nós mas essa no momento de sua renovação então a competência ela foi transferida a Floran lembrando que isso não é uma decisão do Ima de delegar esse processo a Floran é uma competência originária então no momento da renovação que foi o caso ano de 2020 o processo passou a Floran mas no bojo do processo do licenciamento isso também foi considerado pelos nossos técnicos foi objeto inclusive do termo de ajuste procedimentos e nós buscamos junto a CASAM informações solicitamos então alternativas à disposição final isso estava no objeto isso foi solicitado a CASAM enfim em 2020 isso foi levado então à Fundação Municipal de Meio Ambiente mas nunca foi trazido ao Ima também que isso estava em um iminente rompimento que era uma situação extremamente emergencial exatamente pelo contrário que se buscou dentro do processo de licenciamento ambiental foram alternativas então uma segunda lagoa ou uma extração do pacote lã-morenoso então isso foi objeto dele licenciamento ambiental e acabou sendo transferido ao órgão ambiental municipal por competência originária do órgão municipal mas nunca houve de fato essa informação de que era algo extremamente urgente que estávamos na iminência de um colapso e com relação às ações pós-incidente então o Ima é o órgão responsável pela bauneabilidade nós fizemos uma reflexão sobre a maneira como nós fazemos a bauneabilidade hoje nós utilizamos o método que é internacional então se hoje a gente vai verificar como é a bauneabilidade em qualquer país considerado e desenvolvido não há grandes alterações então a gente segue o parâmetro Escherichia coli é a bactéria significa que tem presença de esgoto ali então nós fizemos uma reflexão estamos em processo de adicionar outros parâmetros fazer uma análise mais minuciosa só que enfim estamos no serviço público a gente precisa de orçamento então a partir do ano que vem a gente possivelmente consegue adicionar outros parâmetros de interesse para a bauneabilidade na região paralelo a isso estamos também com monitoramento de ecotocicidade em toda a região em parceria com a universidade federal Fábio Fábio me perdoa mas novamente sua conexão foi junto a cidade estamos buscando também a questão da sanidade dos animais que é da forma local e da rua da concepção me perdoa me perdoa Fábio a sua conexão está muito ruim não estamos conseguindo lhe ouvir muito bem Fábio me perdoa mas a sua conexão está está muito intermitente e não conseguimos lhe ouvir muito bem se você quiser tentar de novo agora para concluir eu agradeço não dá bom o IMA nós ouvimos a maior parte do relato acredito que o essencial foi repassado também acredito que a mensagem do IMA foi que não foram não sabiam também da urgência e que essa a delegação dessa competência foi essa competência foi também delegada a Floran como como órgão ambiental responsável também mas eles não sabiam da urgência do caso eu vou agora passar para o último dos órgãos ambientais aqui depois eu vou passar para os nossos dois vereadores presentes já quero também agradecer aqui a presença da assessoria do vereador João Paulo Ferreira na pessoa da doutora Fernanda Schrein e a assessoria também do vereador Renato da farmácia também então eu vou passar agora para o IBAMA na pessoa do senhor Jorge Corto Ferreira que é analista ambiental e chefe da divisão técnica ambiental substituta senhor Jorge seja muito bem muito bem vindo muito obrigado pela presença palavra sua por cinco minutos muito obrigado senhor deputado Bruno Souza é um prazer uma honra estar aqui nessa comissão cumprimento a todos e em nome do superintendente do IBAMA doutor Glauco José Corte filho o IBAMA se faz presente para colocar algumas algumas palavras como os senhores sabem a logota da conceição é um corpo hídrico de domínio estadual nesse caso o IBAMA atua de forma periférica supletiva segundo a lei complementar 140 não é um corpo hídrico de competência federal no entanto devido a sua importância ambiental social histórica geológica turística o IBAMA achou importante se fazer presente nós inclusive nomeamos pessoas representantes do IBAMA para o Comitê Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição e atuamos diretamente quando da emergência em janeiro fazendo todo um levantamento sobre os riscos potenciais que poderiam ainda acarretar em virtude do 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 acidente em janeiro deste ano e a minha fala é bem breve e se eu pudesse trazer um 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 alerta uma sugestão seria a respeito da participação do Comitê de Bacia da Lagoa da Conceição que por decreto estadual foi criado no ano de 2000 e nós buscamos informações a respeito da atividade aparentemente talvez eu esteja mal informado ele não vem atuando nos últimos anos mas é um comitê que tem toda a competência de monitorar e de acompanhar todas as questões de uso da água e das questões ambientais e que se houvesse uma participação mais ativa talvez um alerta teria sido dado com uma antecedência maior e um mal maior poderia ter sido evitado são elucubrações aqui que a gente traz mas que talvez valha a pena de fato identificar como está o Comitê de Bacia da Lagoa da Conceição que já existe há 21 anos então só para finalizar a gente coloca o corpo técnico do IBAMA diante de todas as suas limitações à disposição para auxiliar no que for possível e agradecemos novamente o convite para a participação senhor Jorge muito obrigado pela sua participação agradeço a presença do IBAMA e vamos passar agora para o senhor Crislan de Moraes vereador do município de São José senhor Crislan a palavra está com o senhor boa tarde deputado cumprimentar em seu nome todas as autoridades presentes primeiro também parabenizar por estar trazendo na discussão esse debate tão importante que a gente acompanhou em primeiro momento pela mídia em segundo momento depois toda a repercussão que teve principalmente com as famílias atingidas então parabenizar em seu nome por estar trazendo essa importante discussão ao mesmo tempo que a gente vê nesse momento deputado a importância que a empresa a casã empresa pública a responsabilidade que ela tem nos municípios que ela presta serviço e eu costumo dizer inclusive que é uma responsabilidade ainda maior nos municípios que ela presta serviço de grande porte como é por exemplo o caso aqui de Foranópolis que traz vamos dizer assim um lucro muito grande para a empresa traz um superávit muito positivo para a casã aqui em Santa Catarina assim como também é o caso de São José ali do lado onde eu atuo como vereador e nessa oportunidade também que a gente se discute uma situação de tratamento em um modelo antigo como era a Lagoa no caso da Lagoa da Conceição eu também costumo dizer que lá em São José um dos principais problemas é de fato uma outra situação de tratamento também que a casã faz a gestão e como vereador a gente é deputado Bruno um para-choque da sociedade e lá em São José o senhor esteve comigo também na fiscalização vivenciou que um dos principais problemas que a gente tem na cidade vizinha e aqui eu quero pedir uma permissão para todos os presentes para poder trazer também uma outra discussão que há na Ete de Hipotecas que é um bairro que a gente tem em São José no interior de São José mas que ao seu lado vive milhares e milhares de moradores e uma estação de tratamento que tem um modelo super antigo e que vários relatórios já demonstraram a necessidade e a importância de se reformular de trazer uma nova forma de tratamento de esgoto naquela área e o problema tão grande deputado que todos conhecem não só a questão do odor mas todos os problemas que causa na região a gente tem problemas não só desde questão imobiliária na região mas a gente também fala de saúde a gente fala também do problema de saúde que há dos moradores em volta a questão que tem de todo o problema do odor todos que passam ali na região conhecem e como eu digo e reafirmo a gente está falando de milhares e milhares de pessoas um diâmetro uma região que abrange não só o município de São José mas acaba até afetando inclusive Iguaçu e Palhoça por estar no coração dessas duas cidades e essa ete hipoteca que a gente chama ela já está condenada há muito tempo tanto que em maio o senhor acompanhou junto com o gabinete nosso gabinete esteve em conjunto a justiça convocou para uma audiência pública junto com a prefeitura de São José cobrando de fato as devidas melhorias na estação de tratamento de hipotecas para que a gente não tenha uma tragédia como foi prevista na Lagoa de Conceição nada foi realizado e a gente sabe que também está previsto em vários relatórios a estação de hipotecas o problema que ela causa e nessa audiência de conciliação deputado a empresa a Casam junto com a prefeitura de São José assumiu algumas responsabilidades e eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está na audiência pública que a gente está presente com a diretoria da Casam infelizmente não está presente a presidente da Casam nesse momento mas tenho certeza que os técnicos e a própria procuradoria que acompanhou o caso pode nos dar essa resposta quero aproveitar essa oportunidade que a gente está discutindo da Ete da Lagoa da Conceição para trazer a Ete de Hipotecas em São José município vizinho como que anda a questão do processo como que está a questão do acordo que foi realizado na audiência de conciliação que solicitou a Casam que apresentasse um novo projeto reformando todo o modelo do tratamento do formato de tratamento de esgoto que é realizado que é um modelo extremamente ultrapassado antigo que não é mais aceito esse modelo e também trazendo algumas exigências como propriamente a questão da apresentação do novo projeto e o licenciamento no órgão ambiental então eu queria aproveitar a oportunidade já que a gente está com a presença da diretoria para que a gente possa também se atualizar da Ete de Hipotecas para que a gente não tenha mais uma tragédia como foi a questão da Lagoa da Conceição e que está prestes a acontecer na Ete de Hipotecas muito obrigado muito obrigado vereador tema importantíssimo também tem a ver com as nossas estações de tratamento assim como a Lagoa o senhor tem sido muito atuante nesta situação nós temos um acordo judicial um acordo feito entre a Casam e a Justiça e o senhor bem tem lembrado também dos prazos e é interessante também após no final se a Casam pudesse manifestar sobre isso inclusive dizendo se estão respeitando os prazos que foram estabelecidos naquela audiência de conciliação se esses prazos eles estão sendo estabelecidos se aquele cronograma está sendo obedecido parabéns ao senhor este é importantíssimo atinge quase 100 mil pessoas na nossa São José e merece toda a atenção depois no final se a Casam pudesse manifestar Casam também eu peço que se possível responder o nosso vereador Cris lá obrigado vereador senhores eu vou passar agora a palavra para vamos começar com a nossa sociedade civil organizada a primeira inscrita é a senhora Zena Becker que é representante da associação Floripa Manhã coordenadora do movimento Floripa Sustentável senhora é muito bem-vinda novamente a essa a essa casa a senhora também acompanha todos os assuntos pertinentes a Florianópolis a palavra está com a senhora boa tarde deputado boa tarde a todos os vereadores boa tarde a todos que nos acompanham realmente o Floripa Sustentável e a Floripa Manhã tem acompanhado bastante todas essas questões que diz respeito à nossa cidade e o que me deixa indignada sabe deputado é que existe uma empresa uma empresa chamada que é contratada pelo município de Florianópolis para cuidar da parte de saneamento e de abastecimento deveria também ter drenagem que a gente não tem projeto de drenagem e existe um órgão da prefeitura chamada Florã que tinha que fiscalizar existe o IMA que também poderia ajudar a fiscalizar e principalmente o que mais me causa estranheza é quando eu vejo a Aresc multando o próprio governo ou seja governo batendo no governo antes de fiscalização antes de cobrar e outra coisa que me deixa muito indignada porque algum tempo atrás uns dois ou três anos a gente recebeu dois anos denúncias do extravasamento da parte do esgoto daquela essa mesma etna na Lagoa da Conceição poluindo a lagoa inteira assim denúncias comprovadas vídeos mostrando e a Kazan sempre faz um grande relatório bem bonito mostrando tecnicamente que vai resolver e não foi resolvido e hoje eu vejo eu achei as suas perguntas muito inteligentes simples fáceis de responder mas eu não vi as respostas todas terão um relatório um levantamento e o tempo vai passando a poluição vai tomando conta cada vez mais da lagoa e nós ficamos esperando o ano passou e todos esses órgãos que eu citei eu sei que o Ibama não é da jurisprudência do Ibama já sei disso mas é assim do Ima é assim da Florã é assim da prefeitura como um todo que contrata o serviço e a população fica cada vez mais de braços abertos não é por falta de denúncia o Ima me perdoa não tinha necessidade de dizer que queriam licença para ocupar uma outra área porque era emergencial todos nós sabíamos já que era emergencial já tinha havido extravasamento então fica muito difícil politicamente entender e muito menos tecnicamente nós já fizemos reuniões com diversos especialistas da área a gente tem relatórios inclusive Floripa sustentável fez questionamentos também para a Kazan logo no início recebemos as respostas mas sempre baseadas nos relatórios do que vai acontecer e o que mais incomoda é que daí a Lagoa cada vez mais vai tendo retrocesso de desenvolvimento econômico social e ambiental porque nada pode fazer que o próprio Ministério Público entrou com a ação proibindo todas as licenças que a Prefeitura já havia doado para empreendimentos naquela região mesmo aqueles empreendimentos que já tinha todos os licenciamentos que teria o seu tratamento de esgoto por conta própria foi proibido a Prefeitura teve que suspender por questão judicial do Ministério Público e nós continuamos na mesma a pergunta é o que vai ser feito para resolver esse crime monstro que fizeram com a Lagoa da Conceição isso é crime mais uma vez toda a cadeia do poder público daí eu incluo todos os órgãos deixou de fazer fiscalização manutenção de um sistema numa região que é frágil não precisa nem dizer que a Lagoa da Conceição é um espaço extremamente frágil e que é um produto turístico monstro para o mundo inteiro visita esse produto turístico e acima de tudo uma área de residência aqui de Florianópolis eu entro e saio mais triste do que entrei do que as respostas obrigada obrigado senhora Zena a senhora sempre sempre traz uma opinião que reflete muito acredito o cidadão de Florianópolis e quem acredita na nossa cidade muito obrigado eu passo agora a senhora Andréia Vieira Zanella comissão de atingidos pela barragem que está online boa tarde eu agradeço o convite para estar aqui novamente representando os moradores a comissão de atingidos mas também um número de aproximadamente 60 e 70 moradores que estão com a gente e com a assessoria incansável do Mab e do nosso advogado Rodrigo Tinha quem eu muito agradeço pela presença constante nessa nossa luta passaram-se nove meses desde que aconteceu hoje essa data é simbólica nós tivemos algumas em relação ao andamento dos processos que foi essa pergunta que foi falada em relação a reparação aos moradores nós tivemos avanços em relação aos danos materiais quase todos os processos finalizados tem 12 que ainda estão em aberto e a gente acredita que a Cazam vai encerrá-los com a maior celeridade e atendendo de forma justa ao que está sendo pleiteado pelos moradores atingidos nós estamos com um processo agora em conversas com a Cazam que vai lançar um edital de danos morais nós contamos com uma ajuda preciosa do Saju da UFIS a quem nós agradecemos que fez um levantamento de jurisprudência ótimo excelente em que eles levantam 10 pontos que deveriam ser considerados para uma justa reparação para danos morais e a gente espera que isso seja atendido a superintendente da Cazam fez uma noção uma menção a um evento em junho e que para nós essa é uma questão que foi foi muito grave nós termos sabido que a gente estava numa situação de iminência de um novo de um novo acontecimento de uma nova tragédia pela imprensa por uma reportagem da Florã quando a Cazam estava nos informando que estava tudo sendo controlado e nós tivemos foi horrível isso então assim a gente está numa situação que aí eu quero falar da Florã eu faço eco ao que falou a Zena Becker que me antecedeu da importância de que todos os órgãos responsáveis mais do que ficar num jogo de acusação de um para o outro porque acho que essa responsabilidade é de todos o poder público como um todo tem responsabilidade sobre o que aconteceu aqui na Lagoa da Conceição sobre essa tragédia então não é não interessa você ver aqui para nós a questão mais séria foi ter revivido o drama em junho revivido de uma forma você ter novamente daí defesa civil vem bater na porta da tua casa para dizer que você tem que arrumar a mala porque eles podem te avisar para você sair de casa que está iminente o risco de acontecer de novo então ao invés de perguntar assim o que vai ser feito para resolver o crime ambiental o que nos interessa fundamentalmente é saber de todos os órgãos Florã Kazan Aresk Ima o que está sendo feito e o que vai ser feito para que isso não aconteça que esse tipo de tragédia não se repita que esses danos ambientais os danos à saúde sejam efetivamente reparados mas que as pessoas moradoras de Florianópolis tenham o direito a poder dormir em paz sem o risco de que um acidente como esse possa novamente acontecer então isso para nós interessa em relação à saúde nós começamos depois de sete meses foi lançado pela casa um edital de danos psicológicos de atendimento psicológico as pessoas começaram a ser atendidas ainda é um grupo não é na sua totalidade mas estão sendo atendidos alguns ainda sentem um certo desconforto por não estar sendo atendidos por profissionais que foram da sua escolha mas sim a partir de um processo licitatório nós temos ainda alguns problemas de saúde que a gente espera ainda ver de que forma vão ser encaminhados esses atendimentos como problemas por exemplo pessoas que ficaram com problemas dermatológicos e que ainda a gente está querendo entender como vai ser feito e fundamentalmente assim o que nos chama atenção em nome dos moradores atingidos a gente pede os moradores da costa da lagoa estão pedindo também que possam ser ouvidos pela casam ouvidos pelos órgãos envolvidos porque eles também foram atingidos pelo que aconteceu o que a gente espera sinceramente deputado é que o poder público se junte para pensar e para discutir uma concepção geral do sistema de saneamento aqui para Florianópolis a nossa ilha é uma ilha é uma entidade como diz o nosso vereador Marquito a lagoa da Conceição é um sujeito de direitos e nós esperamos que vocês como poder público possam juntamente com a sociedade civil traçar um plano efetivo de saneamento que respeite as condições ambientais e fundamentalmente garanta o direito à população a não repetição do dano é isso muito obrigada pelo espaço Obrigado no tempo eu passo agora a palavra para a senhora Nélida Noêmia Hartmann representante da associação de moradores da Costa Lagoa da Conceição a Amo Costa que está participando de forma remota com a gente e também faço aqui a saudação também a vereadora Manu Vieira também que está presente conosco aqui hoje então senhora Nélida a palavra é sua Boa tarde senhores em primeiro lugar agradeço a oportunidade de estar aqui presente representando a comunidade tradicional de pescadores e pescadores da Costa da Lagoa e em função dos depoimentos eu vejo que hoje o assunto era o rompimento da lei mas o que nós temos aqui é um assunto a ser tratado que é o saneamento da cidade parece que a coisa tomou vulto o rompimento da Lagoa de Evapo e Infiltração atingiu sim atingiu diretamente aquelas pessoas que ali residiam e aquelas que talvez tenham voltado a residir e indiretamente fez sofrer duas vezes na carne a ausência do turismo a ausência da pesca da atividade de pesca que são os sustentos inclusive a ausência da atividade de transporte aqui na nossa comunidade que é um transporte lacustre que foi em função da falta de turismo afetou todo mundo o problema da Lagoa da Conceição pelo que eu entendo apesar de termos tido este evento pontual catastrófico é uma doença crônica como bem colocou a Zena como bem colocou inclusive o vereador Crislam de deficiência no tratamento do esgoto e ausência em muitas regiões aqui nós sabemos que juntamente com o rompimento daquela Lagoa de Valpo infiltração 30 dias depois aconteceu a mortandade exagerada de peixes e aí os órgãos todos estiveram aqui pelo que agradecemos inclusive ao IMA a Florã que tem acompanhado a Aresc com quem nós tivemos contato muito próximo naquela ocasião e descobrimos que existem outros fatores que contribuíram para essa situação deletéria nas águas da Lagoa a Lagoa da Conceição não existe sem a sua água a Lagoa da Conceição precisa de de cuidado é um ambiente extremamente delicado sim nós temos aqui no contorno no entorno da região da Lagoa da Conceição na região norte aqui na parte do Rio Vermelho ingleses um crescimento desordenado sem nenhum sistema de tratamento de esgoto de coleta e tudo isso deságua por declividade e pelos seus riachos e riachinhos na Lagoa da Conceição então o que eu espero é que essa audiência pública ela seja um incentivo para que se discuta mais amplamente sim a questão da responsabilidade dessa empresa que apesar de supervisionada como bem colocou a Beatriz não havia menção de urgência mas me causa espécie porque eu com o perdão da colocação dentista que sou a cada seis meses preciso apresentar laudos do meu aparelho de raio-x para renovar as minhas documentações lá então não entendo como que essa empresa atua tantos e tantos anos sem que seja feita anualmente periodicamente uma fiscalização dos órgãos ambientais responsáveis para ver como estão as suas instalações nós temos a ET da Barra da Lagoa que eu visitei pessoalmente como equipe e que nós sabemos que ali também não é feito o tratamento a terceira etapa de tratamento e eles aspergem num terreno extremamente alagadiço os efluentes com carga de fósforo infelizmente não é bem a minha área mas quem entende sabe exatamente o que está sendo jogado ali essa água se mescla com as águas do terreno alagadiço e deságua na Lagoa eu sou moradora daqui eu moro no ponto 23 ponto final do transporte lacustre e nós vivemos intensamente presencialmente cotidianamente a realidade da água da água da Lagoa da Conceição a costa da Lagoa sem a Lagoa não existe então estou aproveitando este espaço para chamar atenção mais uma vez para que se amplie um pouco além do rompimento dramático que foi essa Lagoa de Valpa infiltração eu desejo que as famílias atingidas tenham o melhor e o maior aporte possível porque isso ninguém merece o que aconteceu mas nós temos as nossas famílias aqui todas atingidas também indiretamente e nós temos o futuro turístico possivelmente afetado também desculpem a extensão da palavra obrigado a todos muito obrigado muito obrigado pela sua participação eu sem dúvida apontamentos importantes inclusive eu tinha até anotado aqui uma pergunta ao final também para Kazan sobre justamente se ela tem alguma estratégia para fortalecer além da imagem da Lagoa para o verão 2021-2022 já que o turismo foi tão impactado e também uma estratégia conjunta de melhor cuidar da nossa Lagoa da Conceição as manifestações nesse sentido tem sido muito proveitosas e os senhores estão corretos nós precisamos de um plano integrado para cuidar da nossa da nossa Lagoa muito obrigado pela sua manifestação eu peço eu peço agora que a que a palavra seja passada a senhora Silvana Pérez que é representante da Associação de Moradores do Canto da Lagoa a Amocanto vocês me ouvem? sim boa tarde eu sou faço parte da Associação de Moradores da Lagoa mas do Canto da Lagoa mas eu só queria pedir como povo como população da Lagoa como moradora da Lagoa manezinha da ilha pedir para os órgãos competentes né olharem pela nossa Lagoa porque a nossa Lagoa está morrendo ela está morrendo mesmo a gente vê quando eu era criança que tomava banho lá à vontade não tinha perigo não tinha problema de contaminação em pele ou qualquer coisa então eu queria que olhasse mais e realmente fizesse algo por essa barreira que foi que estourou e que isso não aconteça mais é isso que eu peço só olhar pela nossa Lagoa muito obrigado muito obrigado Silvana muito obrigado pela sua participação é isso que todos nós queremos sem dúvida seu pensamento sentimento reflete todos aqueles que estão interessados também na pauta e amam a nossa cidade eu passo agora a palavra para o senhor professor Paulo Horta que está aqui presencialmente agradeço a sua presença ele é representante do projeto ecoando sustentabilidade da nossa universidade federal de santa catarina seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor bom muito obrigado então senhor deputado Bruno é muito importante valorizarmos essa oportunidade da casa do povo efetivamente ser a casa do povo e aqui então eu me sinto em casa é uma pena só dela estar vazia né deputado mas esperamos que discussões como essa possam atrair efetivamente né a participação da sociedade para que ela não seja mais um um momento onde as palavras fiquem aqui jogadas ao vento e que efetivamente esse momento seja transformador então vou trazer um pouco do histórico e como ele estava lastreado na ciência a lagoa da conceição por anos nós já víamos alertando do problema ambiental que se acumulava pelo saneamento básico deficiente esse problema ambiental chamado de eutrofização ele infelizmente foi intensificado no dia 25 de janeiro e por coincidências do destino esse problema ambiental convive com um planeta que também está doente nós também temos um planeta que passa por uma febre altíssima são as mudanças climáticas foi a convergência desses três elementos gerais que levaram ao colapso da lagoa da conceição a partir de então quando 30 dias depois aproximadamente cerca de três toneladas de peixe amanheceram mortos na praia lá do no cantinho na costa da lagoa foi triste para quem viu aquilo lá então nós presenciamos não só um problema ambiental mas um problema claro econômico como muito bem destacado pela Nélida mas um problema também de ordem cultural de ordem emocional de ordem existencial porque a lagoa da conceição é parte da vida das pessoas então nós não podemos tratar as questões que dizem respeito a lagoa da conceição ou qualquer outro ambiente natural como questões de ordem do nosso sistema capitalista vigente ou seja nós não estamos tratando de uma moeda de algo que tem um valor que é fácil de eu ah isso eu posso por exemplo dimensionar o tratamento de esgoto para a lagoa da conceição de tal forma que dê lucro eu tenho esse direito eu acho que nós temos que diante de tudo aquilo que foi falado aqui nós temos que colocar essa questão ou seja qual tratamento de esgoto a lagoa da conceição merece qual atenção que a lagoa da conceição merece sendo ela sujeito de direito como agora está atestado pela vitória que foi essa ação judicial que produz a oportunidade que eu vejo que é a câmara judiciária onde todos os órgãos que estão aqui tiveram e têm a oportunidade de discutir amplamente os futuros da lagoa da conceição então eu acredito que é esse cenário que nos coloca a responsabilidade ética e moral de produzirmos as soluções que a lagoa da conceição que toda a sua população precisam e nós temos todos os poderes para isso nós temos grandes e importantes instituições aqui nessa sala virtual e muito além dela só na universidade federal de santa catarina foram dezenas de projetos que foram encaminhados tanto para Florã quanto para Kazan que podem ajudar e ajudar muito a solução de muitos dos problemas que aqui foram listados então é muito importante que nós saiamos da discussão teórica e passemos efetivamente para algumas ações práticas como por exemplo aquelas que podem aumentar a resiliência do sistema diante de eventos extremos por exemplo dialogando diretamente com os técnicos temos muita preocupação pessoal em relação a soluções que estão sendo dadas em função daquilo que se prevê para o clima do litoral catarinense quando se prevê aumento da pluviosidade o sistema que está planejado ele efetivamente atende aumento da frequência intensidade de eventos extremos é muito importante que por exemplo nós possamos colocar tudo isso na mesa diante de uma discussão que ela precisa se dar e se dá agora quando a gente fala nesse sentido a gente está falando por exemplo que nós temos muito ainda que nos inspirar na Lagoa da Conceição por exemplo naquilo que está acontecendo no Baixil ou naquilo que se formou de efluentes na frente ali da Avenida das Rendeiras podemos usar aquilo que está acontecendo naturalmente como soluções para a Lagoa da Conceição restaurar ambientes que proporcionam a filtragem de efluentes etc. posso terminar em um minuto muito obrigado deputado então é com essa com esse espírito de olhar para a Lagoa nos inspirarmos naquela Lagoa que um dia existiu que muitos de vocês que estão aqui se inspiraram de amar a ilha de Florianópolis inclusive por ter convivido com essa Lagoa eu acho que é esse espírito de coletividade que tem que ganhar o cenário atual eu acho que sem dúvida nenhuma eventuais buscas de culpados etc. tem que acontecer mas nós precisamos mais do que isso construir as soluções e esse coletivo que está aqui tem saber técnico para isso as soluções existem elas precisam ser aplicadas e aplicadas agora o verão está chegando as temperaturas vão subir o oxigênio pode abaixar e com isso nós podemos ter novos eventos de mortalidade na Lagoa da Conceição considerando os passivos ambientais que ainda estão lá existem alternativas elas precisam ser aplicadas muito obrigado pelo espaço deputado muito obrigado professor muito obrigado sua fala engrandece a nossa reunião muito obrigado eu vou pedir se os senhores me derem licença eu vou pedir para a vereadora Manu Vieira fazer a sua fala agora porque ela me alerta que ela tem que começar a sessão lá na Câmara de Vereadores e onde ela representa muito bem a cidade de Flanópolis então eu vou passar a palavra vou pedir uma uma licença aos nossos inscritos também para que a vereadora possa cumprir com as suas obrigações com Flanópolis na Câmara do Plenário da Câmara de Vereadores vereadora a palavra está com você obrigada deputado agradeço aos que me cederam gentilmente esse espaço também e gostaria primeiramente de cumprimentar o senhor pela pela promoção dessa audiência tão importante para a cidade de Florianópolis e não só para a cidade de Florianópolis mas para o estado de Santa Catarina uma vez que a CASAM é uma estatal que cobre todo o estado e nós como maiores clientes da CASAM nos sentimos preteridos como cidade e eu venho fazendo esse alerta há algum tempo inclusive nos meus questionamentos da questão do investimento da CASAM na própria questão de manutenção da rede de esgotamento sanitário que lhe é função por contrato com esta cidade então fico muito chocada com o descaso da empresa ao vermos o maior desastre ambiental da cidade acontecendo no início do ano e a falta de urgência com a qual ele foi tratado estive presente na comissão de mediação com os moradores que foram atingidos lembro da senhora Andréia muito bem e foi muito complicado realmente entender que a urgência não era o primordial o que aconteceu com as pessoas são prioridade e quando a gente fala de saneamento básico isso é prioridade para a cidade nós temos ainda índices que nos colocam aí com menos de 60% de tratamento e muitas vezes vimos a desculpa das ligações clandestinas serem utilizadas para que a gente possa diminuir o impacto desse desastre ambiental e na verdade isso ainda também é uma função desta empresa aumentar aí a sua despesa com manutenção e com a construção da rede inclusive com as despesas que a gente tem que entender dos moradores de ligação que ainda não estão sendo feitas não estão sendo regularizadas agora em relação específico ao desastre fico chocada porque tive algumas conversas também com a Beatriz que está aqui presente superintendente da Florian e fiquei muito surpresa com a falta de urgência na questão da solução porque vimos que a Lagoa de Vapo Infiltração não tinha sua limpeza sua remoção lamosa há algum tempo esse pedido havia sido feito mas de uma maneira totalmente desprendida da urgência que se colocava nós estávamos no limite e qualquer chuva poderia ter interferido e isso foi alertado pelo órgão de fiscalização mas a solução não continha esse elemento de urgência e nos faz entender que a agenda da empresa parece mais uma agenda política do que uma agenda de compromisso com a cidade de compromisso em especial com esse espaço tão importante que é um cartão postal da Lagoa e que vem sendo alertado há muito tempo já que há um problema ali e todo mundo que está ali habitando empreendendo está sofrendo as consequências nós vamos ter aí pela frente uma temporada que vai ser muito afetada não bastasse a pandemia então temos diversos empreendedores que já perderam e vem perdendo também com outros atrasos da própria prefeitura vide aquela alva da Avenida das Rendeiras que ainda está sofrendo atraso mas que também impacta na questão da manutenção dessa solução agora e que essa solução ela veio muito atrasada inclusive pedindo a questão dos investimentos na manutenção da rede sanitária a gente encontra que a empresa ela não tem uma despesa segregada dessa forma e eu vejo essa deficiência vejo que a gente tem que tratar não somente a Lagoa de Vapo Infiltração mas também o que se coloca como outras ligações que podem estar levando ao prejuízo da Lagoa eu tive a oportunidade de ouvir aqui também na Câmara o professor Paulo Horta que nos alertou para contaminação de diversos pescados que estão em níveis muito elevados e a gente tem uma série de empreendimentos que dependem da Lagoa da Conceição nesse sentido então o monitoramento ele tem que acontecer inclusive de forma mais impactante ele tem que traduzir de forma real o que está acontecendo com a Lagoa sinto falta dessa indicação pela empresa que vem tratando a questão como se já estivesse resolvida como se a solução de fazer a manutenção da Lagoa de Vapo e Infiltração fosse a solução para tudo que aconteceu até agora e não é a gente já tem uma série de divergências ali com o tratamento que vem sendo dado e a gente precisa resolver isso e a gente ainda tem a questão desta limpeza que tem que acontecer de uma maneira séria e comprometida com uma agenda porque vimos que a agenda não foi cumprida até agora e se não houver pressão popular e aqui essa agência se encaixa muito bem ela pode se atrasar novamente e aí o desastre está anunciado muito obrigada muito obrigado vereadora sempre muito precisa nas suas colocações sei que a senhora acompanha muito as questões de saneamento e Florianópolis então a sua presença hoje aqui é muito importante para trazer também a visão da Câmara Municipal sobre esse tema que a senhora também domina eu passo agora a palavra ao senhor ao doutor Rodrigo Tim que é coordenador do movimento dos atingidos por barragens que está de forma remota participando com a gente boa tarde deputado cumprimento todas e todos presentes assim como todos e todas que estão nos assistindo através dos canais da Assembleia primeiro importante salientar que a comissão dos atingidos e também a todos que estão de alguma forma lutando e auxiliando a comissão dos moradores atingidos esse espaço da Assembleia Legislativa é muito importante porque realizamos uma primeira audiência pública no mês de julho e a partir dela foram tomados importantes encaminhamentos que auxiliou bastante no avanço das pautas que ainda seguem pendentes como bem comentou a moradora Andréia que falou aqui também nessa audiência pública e eu faço coro a fala da Andréia primeiro dizendo também que a partir do rompimento trágico do rompimento da Lagoa de Vábia de Infiltração uma coisa marcante ali na rua foi a união entre os moradores e nós do MAB do Movimentos Atingidos por Barragem que atuamos em casos semelhantes isso foi muito marcante para todos nós porque os moradores eles não seguiram aquela lógica de se a farinha é pouca é a minha opinião primeiro pelo contrário os moradores seguem unidos juntos lidando com a situação de forma coletiva se ajudando e assim que a gente segue por isso que a gente traz aqui essa demanda já confiando bem como disse a Andréia que a CASAM vai solucionar os últimos 12 casos pendentes de processo de danos materiais essa é uma demanda não só dessas 12 famílias mas de todas as famílias então ainda tem 12 casos lá inclusive casos em que recebemos um resultado de indeferimento desses casos apresentamos pedidos de reconsideração ainda na via administrativa confiando que a CASAM vai dar solução para eles para nenhum morador ter que enfrentar obrigatoriamente ações judiciais longas para esperar sua indenização na justiça então esse é o primeiro ponto o segundo ponto como bem falou também a Andréia é requerer junto a CASAM que seja considerado e reconhecido a pesquisa que o Saju da UFSC o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFSC fez para que a gente também tenha uma solução da indenização de danos morais na via administrativa extrajudicialmente essa é uma segunda reivindicação a gente confia que teremos aí uma saída exitosa na via extrajudicial e abordando agora um outro ponto que foi muito discutido a questão das medidas a serem tomadas na Lagoa de VAP e filtração as licenças que os órgãos ambientais também têm a obrigação de legislar e de tratar então sobre isso a gente aqui requer junto à Assembleia Legislativa entendendo também que a Assembleia Legislativa tem competência sobre que é a gente ter um trabalho coletivo entre os órgãos para enquadrar aquela estrutura que existe lá a Lagoa de VAP de VAP e infiltração na Lei Nacional de Segurança de Barragem na Lei nº 12.334 que trata da Política Nacional de Segurança de Barragem que vai garantir maior segurança inclusive vai resolver esse problema de ter vários órgãos tratando de assuntos muito específicos então essa é uma saída que a gente apresenta aqui como proposta de encaminhamento dessa audiência pública para que todos os órgãos possam avançar nesse mesmo sentido comum e o segundo encaminhamento também aqui junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina é que seja criada uma legislação que defina os critérios e parâmetros a serem adotados em casos de atingidos por barragens ou estruturas similares outros estados brasileiros já possuem uma legislação e que vai impedir o que ocorreu nesse caso é que o próprio causador do dano vem a definir os critérios e parâmetros a serem adotados nos processos de indenização ainda que a gente precise reconhecer que avançamos muito no diálogo com a Casam a partir também das audiências públicas a intermediação também da Câmara dos Vereadores é importante que os cidadãos catarinenses tenham uma legislação que defina os critérios os parâmetros não seja a cargo somente de uma empresa que às vezes nem tem experiência de tratar casos semelhantes então essa é uma primeira demanda a gente já acompanha enquanto MAG a tramitação da política nacional de atingidos por barragens que tramita no Senado Federal mas a gente imagina que Santa Catarina também possa ter uma legislação semelhante e deixo aqui também como uma proposta de encaminhamento dessa audiência pública porque foi o que ocorreu e o que trouxe também muita angústia muitos problemas inclusive na relação no início na semana seguinte então esse é outro ponto que a gente pode avançar com muita segurança de que é a medida a ser tomada então esse seria um segundo ponto junto à Assembleia Legislativa e trago por último aqui que os moradores ainda tem a demanda como bem trouxe a Andréa de ter os encaminhamentos devidos na questão da saúde então uma coisa que foi tratada assim nos processos de danos materiais só vou pedir mais 30 segundos para poder terminar é que muitos moradores estão sentindo impactos na sua saúde muitas famílias estão sentindo e isso ainda não está encaminhado como vai ser esses tratamentos então a gente infelizmente presencia casos de pessoas que tiveram AVC que desenvolveram os quadros clínicos que agravaram quadros de saúde pré-existentes ao rompimento e que agora a gente entende que seria muito justo que houvesse uma medida que abarcasse esses casos então seria mais essa reivindicação que trazemos aqui enquanto movimentos atingidos por barragens e também falando aqui enquanto assessor jurídico desse grupo coletivo da comissão dos moradores com essas medidas a gente entende que haverá uma reparação integral aos moradores atingidos da Lagoa da Conceição muito obrigado muito obrigado senhor Rodrigo agradeço a sua presença quero agradecer também as inúmeras manifestações no nosso chat no Youtube a população está participando através do Youtube aqui nós estamos com a casa com algumas restrições então não é possível que nossas galerias infelizmente estejam cheias e abertas como deveria ser o habitual mas agradeço as manifestações de todos que estão acompanhando essa audiência pública pelo Youtube muito obrigado mesmo e eu passo aqui por último para fechar eu passo para o senhor Luiz Rames e na sequência temos os encaminhamentos finais senhor Luiz palavra que é sua que é assessor legislativo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina a Fiesc bom deputado boa tarde boa tarde senhores queria cumprimentar todos o proponente e os demais autoridades que participam dessa importante audiência pública e também justificar a ausência do presidente da Fiesc o senhor Mário César de Aguiar que não pôde se fazer presente porque tem um outro compromisso já pré-agendado bom a Fiesc ela parabeniza o deputado Bruno Souza porque essa iniciativa ela garante o desenvolvimento sustentável e acompanha os desdobramentos desse lamentável incidente que ocorreu na Lagoa da Conceição o desejo do setor produtivo deputado é que haja engajamento de toda a sociedade para que situação como essa não se repita mais deputado um abraço fico à disposição muito obrigado Luiz agradeço a sua participação e a participação sempre também da Fiesc que sempre está presente nas discussões de Santa Catarina recebo aqui também um encaminhamento do professor Paulo Horta depois até gostaria de conversar com o senhor para entender um pouco melhor a proposta se o senhor puder me ceder alguns minutinhos do seu tempo eu também deixo por último aqui um encaminhamento final se a Kazan puder ser de forma muito objetiva responder algumas questões eu peço mesmo que seja objetivo porque nós estamos chegando no limite de tempo da nossa audiência pública então se quiser responder alguns dos questionamentos eu já deixo aqui alguns a mais para tornar um pouco mais difícil a resposta em pouco tempo mas eu pergunto sobre a condição de saúde que foi levantada por diversos dos relatos aqui se há algum encaminhamento da Kazan para fazer essa solução da questão de saúde de diversos moradores que tem relatado problemas se existe algum planejamento estratégico para Kazan fortalecer a imagem da Lagoa da Conceição para os verões imediatos e também garantir com que nós possamos restabelecer a nossa Lagoa da Conceição como um ponto turístico relevante no nosso estado e de atração turística e também deixo por último aqui um pedido uma pergunta o TAP estabelecido em 2016 ele deixa ele diz o seguinte no TAP estabelecido em 2016 alterações que impliquem aumento de vazão de tratamento aumento da rede coletora só poderão ser autorizadas quando comprovado o atendimento das adequações e estudos exigidos pelo termo administrativo de ajustamento de procedimentos bem como da capacidade de destinação final em receber o aporte ou seja aqui me parece que segundo o próprio TAP o que sugere aqui é a instalação do emissário submarino a Kazan acredita nessa solução é a solução planejada pela companhia então deixo essas questões em aberto se a Kazan puder fazer suas respostas finais para que a gente possa na sequência encerrar a nossa audiência pública Kazan os representantes da Kazan se puder ligar o microfone vou começar respondendo pela pergunta do vereador Crisano os compromissos foram firmados em uma audiência judicial perante o juiz da comarca de São José então sim os prazos processuais estabelecidos eles estão sendo cumpridos dentro do 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 que foi acordado em audiência houve a apresentação do projeto para a prefeitura após a análise do projeto a prefeitura fez algumas considerações e hoje se discute a alteração do terreno onde estaria localizada a nova estação de tratamento em razão disso o licença ambiental pode ter um atraso assim mas dentro daquilo que está estabelecido e acordado em audiência a CASA sim vem cumprindo os prazos e está em contato direto com a prefeitura de São José para a alteração para a execução daquele projeto que também é de sua importância para a companhia quanto à questão referente à condição de saúde a CASA tem se reunido constantemente com a comissão de atingidos esse é um assunto que foi debatido na comissão houve então um compromisso da comissão de apresentar os moradores a relação de moradores e as possíveis encaminhamentos de atendimento médico que seriam necessários e nesse momento a companhia aguarda essa relação lembrando que a companhia disponibilizou também em acordo com a comissão atendimento médico ali no período em que ficou acordado entre as partes eu acho que com relação a última pergunta o Alexandre pode posso realmente como eu tinha falado no início da nossa conversa aqui a questão da destinação final dos influentes ela é realmente um problema e a CASA já alerta o município os órgãos ambientais a respeito disso há algum tempo no nosso ponto de vista tendo como condição de contorno o plano diretor que existe na cidade de Foranó o histórico de crescimento da cidade os fatores urbanísticos que levam as projeções populacionais de futuro da cidade se esse for o desejo da cidade a disposição oceânica é um ponto a ser enfrentado e é o que a CASA indica como sendo uma solução segura sobre o ponto de vista ambiental e sobre o ponto de vista da boa técnica de engenharia independente das condições amuntantes dos sistemas essa condição de usante do sistema o último ponto do sistema é um ponto que precisa de atenção e não foi devidamente dimensionado nos instrumentos de planejamento e do saneamento da cidade pelo plano municipal então essa questão ela é prevista de maneira conceitual ela é indicada as questões ambientais tem avançado né tipo alguns senhores aí participaram da audiência pública que teve do sistema de disposição oceânica assim como todas as questões relacionadas ao saneamento são assuntos que são delicados que geram que geram controvérsias né tipo ora técnicas ora políticas ora sociais ora ambientais mas assim como da mesma forma esse sistema essas problemáticas elas estão sendo encaradas pela sociedade da mesma forma como a lagoa precisaria ter sido encarada pela sociedade lá naqueles tempos onde os primeiros alertas foram foram avisados se eles não foram na intensidade que os órgãos ambientais entendiam como sendo a intensidade necessária nós reforçamos essa intensidade ainda existe a eminência da necessidade do ajuste né das condições de disposição final do desenvolvimento ela ainda é eminente ainda é um ponto crítico para o desenvolvimento do saneamento da cidade então concordo com as palavras aí dos professores que falaram né esse é um ponto que exige um debate social maduro um debate social amplo né em relação aos destinos da cidade do nosso ponto de vista nesse contorno que se coloca hoje na legislação urbanística na legislação setorial é uma solução que tem que ser fortemente considerada aí no nosso ponto de vista é a nossa indicação para a cidade muito obrigado essa o que está claro até o momento na verdade sobre a questão de do emissário é que nós não temos como expandir a nossa rede coletora enquanto a Kazan ofereceu uma solução para essa destinação final então que a Kazan comece a ser mais preventiva e consiga oferecer soluções e que nós não precisamos precisamos mais desse tipo de situação para encontrar soluções eu agradeço a presença de todos eu quero deixar aqui muito claro para a companhia para a Kazan que eu irei acompanhar as investigações nós precisamos de responsáveis não apontar responsáveis permitir que a impunidade aconteça é também fazer um convite à repetição dos erros nós precisamos de responsabilidade e só há responsabilidade quando o ser humano é conectado com as consequências dos atos que pratica nós precisamos sim que essa investigação que os senhores estão fazendo aconteça nós precisamos que o Ministério Público investigue e dê também uma resposta à sociedade doa quem doer é necessário porque nós precisamos de uma companhia de saneamento responsável eu lamento muito a não presença da presidente da Kazan como eu falei eu vou fazer um pedido de informação eu espero uma resposta oficial que haja uma agenda oficial mais importante do que essa quero fazer esse pedido porque lamento porque aqui nós temos os representantes de diversos órgãos temos a presidente a superintendente da Floran aqui se disponibilizou ficou aqui até agora temos os representantes de diversos órgãos ambientais o professor Paulo Horta que está aqui há duas horas acompanhando aqui também a nossa audiência assim como os outros representantes agradeço demais e nós poderíamos ter também aqui apresentada a presidente da Kazan infelizmente não se fez presente eu vou acompanhar esse caso enquanto eu for deputado eu vou cobrar respostas em relação a esse desastre o que foi feito foi uma mácula no coração da nossa cidade isso é muito triste o que aconteceu e eu não esqueço eu tenho essa mania de não esquecer daquilo que me incomoda daquilo que eu acredito ser uma causa justa para ser lembrado então agradeço demais a presença de todos vocês e também aqui eu recebo um comentário aqui de um dos participantes um que motivou muito essa reunião a acontecer mas infelizmente não pôde estar que ele cobra na verdade as respostas da última audiência pública feita aqui há meses atrás que a Kazan nunca ofereceu eu vou encaminhar novamente todos esses encaminhamentos um por um para a Kazan para que ela trate de responder os encaminhamentos feitos na primeira audiência pública para que nós possamos ter respostas novamente então eu vou encaminhar vou reencaminhar porque meses se passaram e esses encaminhamentos não foram respondidos então peço novamente para que a companhia se comprometa a responder porque nós iremos sim cobrar se for necessário faremos outras audiências públicas usaremos de outras ferramentas mas eu peço encarecidamente que nós possamos que vocês nos respondam para que a gente possa encontrar soluções mais uma vez muito obrigado oi deputado se me permite me estranha essa colocação porque a Kazan respondeu os questionamentos feitos vou levantar a CTD aqui e peço para reencaminhar ao deputado ótimo eu vou levantar um por um então já que é assim que é bom quando tem boa vontade das duas partes eu vou lhe encaminhar todos os encaminhamentos pontuados um a um e se já tiver sido porventura respondido nós agradecemos mas os comentários que eu tenho recebido aqui é que faltou responder os encaminhamentos que foram feitos na última audiência pública peço que então se foram respondidos que nos encaminhem para que nós possamos encontrar essas soluções mais uma vez eu sei que os senhores estão numa posição hoje delicada respondendo por algo muito ruim que aconteceu logicamente mas espero também que entendam que este fato é um fato que com certeza incomoda todos que se preocupam com o meio ambiente com a cidade de Florianópolis muito obrigado a todos vocês que estiveram presente agradeço a presença de todos e agradeço também a nossa assessoria que sempre é muito prestativa e colaborativa muito obrigado e uma boa tarde a todos e e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma